E o que é bom pra faculdade é que Brasileiro não precisa fazer vestibular Fala povo bonito, quer assistir meu canal? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, hein? Com você, Leandro? Tá bom, tá bom Imagina se não tivesse tudo bem com o Leandro Tá bom também, meu Deus do céu Pois... Gente, que noite eu passei Não, não é nada disso que eu estou pensando Nada disso, nada disso Eu em mente suja Não que não tenha roubado, né? Mas não foi a noite toda, não Prende a respiração por dois minutos Dois segundos? Um dos problemas do Panamá é questão de luz aqui Gente, foi embora a luz, gente Pelo amor de Deus, e na hora que a luz chegou Eu já tava saindo, então não podia É complicado Sim, eu tô com muito sono Vamos lá, mas nada impede de ler o comentário de vocês, né Leandro? E respondendo, né? Não sondei Respondendo o comentário de inscrito Dois E agora tem comentário pra caramba, hein? Sim, gente Gente... Pra caramba Vamos lá Então, sem mais delongas Vamos começar aqui com o comentário do Eduardo Freitas E aí, Leandro Se for o advogado, se for o doutor que se apresentou para mim, excelente profissional Resolveu tudo o que eu precisava Achei um preço justo e é melhor do que aquele do Sandro Esse teu advogado, excelente, honesto, preço justo, dedicado e meu visto de residente saiu no mesmo dia Fala pra mim aí Sim, esse... Boa vez Gente, que advogado Estamos cobrando nada, tá? Mas é um excelente advogado Estamos cobrando? Não estamos recebendo nada Ah, é... Não, gente Não tem parceria com ele A gente indica porque ele é bom Deixa eu falar É porque aqui em Panamá Você receber, fala cobrar É por isso Ah, claro Não tô cobrando nada por isso Ou seja, não tô recebendo nada Sim, a gente indica porque ele é bom mesmo Sim, muito bom E aí, fala da camisa agora, vai E fala do futebol que vocês têm Você quer ganhar essa camisa? É muito fácil Chega aqui nessas lojas que vêm produtos de esporte Que com 20 dólares você ganha uma Dá 20 dólares pra ele e você ganha uma Fácil, fácil Como assim? Só comprando Vai, por favor 20 dólares você chega aqui e dá na loja que você ganha Dá uma pergunta Mas ainda vende essa camisa? Ah, acha sim Acha, acha até melhor Acha até as originais agora na promoção Porque foi naquela época de Copa A gente chegou aqui Tava Panamá indo pra Copa e tal E eu comprei esse bonde Não, se bem que essa camisa eu comprei no primeiro dia que eu tava pra cá Eu cheguei aqui Logo assim, na primeira semana É, porque no primeiro vídeo você tava com essa camisa Sim, na primeira semana eu vim com ela já Vamos lá Johnson Rocha Panamá deve ser um lugar muito interessante Pra mim se tornou um lugar muito interessante, né Leandro? E pra você? É, dependendo da forma do interessante sim Tem várias coisas interessantes de vários sentidos É verdade Vários sentidos Pra se estudar, pra se viver Estudar o país Estudar a cultura Pra viver tranquilo Tem muitas oportunidades aqui de se tornar interessante Mas o ideal é sempre vir e poder ver como é que funcionam as coisas, entendeu? Correto, verdade Eu não canso de falar assim como o Leandro veio conhecer Você ficou aqui quanto tempo, Leandro? Uma semana, sete dias? Uma semana, sete dias Uma semana, sete dias Então, o Leandro veio pra cá Antes de virmos totalmente O Leandro veio pra cá Ficou sete dias Conheceu Porque até então a gente nem sabia Gente, de verdade Vou falar algo pra vocês aqui Eu nem sabia que Panamá existia Eu não sabia Quando o Leandro falou Filha, o que você pensa? Como é que é? O que você acha da gente ir pro Panamá? Paraná? É o que o mundo fala, né? A ele não, Verônica Panamá, gente Eu nem sei que lugar é esse Eu nem sei se existe O que eles comem Como que eles vivem Eu não sei Eu não sabia, gente Eu não conhecia E quando eu falo isso com eles hoje Aqui com os Panaméns Gente, eu não sabia que vocês existiam Ai, Verônica, por favor Eu não sabia Mas o Panaméns também Acho que o Brasil é do tamanho do Panamá É um país pequeno Gente, outra coisa aqui Que eu vou conversar pra vocês O Panamén E quando eles veem Olha, é brasileiro? Você vai ser tratado muito bem Eu digo por mim Porque eu sou tratada muito bem E gente, uma pergunta que eles vão te fazer É o seguinte Verônica Vocês vivem 24 horas de samba Ou então Você conhece Ronaldinho? Você conhece Neymar? É Eu falo É tudo meus primos Aí eles ficam loucos Nunca perguntar se eu conheço o Romário Eu posso falar Eu conheço Já apertei a mão dele Já fui na casa dele Já tomei da cachaça dele Já dormi na praia dele Já me embriaguei com ele Aí sim Eu sei que você ia falar Que já dormiu com ele Não, na praia dele Então Você dormiu comigo não? Você tava bêbado? Jesus Abafa Mas era um moleque novo, né? De 20 anos Então, gente Eles pensam Eles pensam que a gente vive 24 horas de samba A gente nem dorme A gente samba o tempo todo Verônica Tu sabe samba assim Eu sei Ah, porque vocês vivem 24 horas de samba Gente, pelo amor de Deus A gente vive A gente trabalha A gente come E tem mais um detalhe também Que o Verônica comentou Sobre essa primeira semana aqui E na primeira semana Eu já cheguei aqui Pra vocês terem ideia Como que as coisas aqui são práticas Eu já cheguei aqui Em uma semana Aluguei uma casa Dei a entrada nos meus documentos Do meu e um deles também E rodei o país praticamente todo Pra poder conhecer Pra poder saber onde a gente ia morar Em uma semana Foi assim, rápida Me hospedei lá em Panamá Paguei 7 dias adiantado E comecei a rodar Fui na cidade Liguei pra mulher Pra dar casa lá Ela foi lá no mesmo dia Aluguei Já preparei tudo já na casa Pra poder a gente chegar aqui Quando chegamos aqui No primeiro dia Já tínhamos alugado uma van Pra poder levar a gente lá Que é muito mais barato Se alugar uma van Se você vir com pessoa Com família Com malas É muito mais em conta Você fechar um negócio No aeroporto E pagar alguém Pra poder te levar Até o local Negociar um preço Pelo menos Te levar direto no local Do que você ficar pegando Vai no balde de ação De transporte Entendeu? Então uma semana Pra vocês verem Como é que a coisa aqui é prática Em uma semana Eu fiz tudo isso Dá pra fazer Dá pra fazer Pô Bem prático aqui as coisas Sim Isso é aquilo Porque a gente não tinha conhecimento De nada De Panamá Né Leandro? Não Mas aí é Panamá e Guadalhaneiro Só não dá Não Eu estou falando Aí o Leandro Mas aí vocês Vocês têm uma bengala Qual é a bengala? É a gente É nóis É nóis gente Pra falar pra vocês Tá vendo aí? Poxa Pode ser que eu não vou buscar No aeroporto Porque também Fica muito despendioso Se vier aqui em Santiago Daqui a gente despacha É verdade Se quiser por exemplo Ah não Quero morar em Sei lá Em Boca del Toro Se morar em Boquete Morar em Araihan A gente marca um dia Eu vou lá Entendeu? Agora ir no aeroporto Pode ser que O horário não se encaixa Sim Então vamos lá Lenival Santana Olá casal Como estão? Como tá Leandro? Bem Eu também tô bem Tá bem também Bem quente Mas bem Ai sim gente Vocês sabem que aqui é muito calor Ainda mais pra gravar Fica tudo fechado aqui Mas vamos lá É Encontrei o canal de vocês hoje E já maratonei Seja bem vindo A maioria dos vídeos Dessa nova fase de vocês E aí no Panamá Nova fase de vocês aí no Panamá Não então Nova fase de vocês aí no Panamá Acompanho outros dois canais Mas vocês estão abordando de forma muito precisa A vida real Aquela que diz respeito A nós que somos grandes investidores Obrigado A nós que não somos grandes investidores Obrigado por isso Vocês conseguem por gentileza Fazer um vídeo Que fale um pouco mais Sobre a educação infantil Tenho uma filha de 6 anos E me interesso Pelo ensino bilingue Mas o canal de um casal de panameios Eles falam que o estudo bilingue Na escola pública Não é tão bom E para esse tipo de ensino Seria melhor a escola privada Outra questão Como funciona o plano de saúde Ou convênio de saúde particular Vale a pena pagar? Mais uma vez obrigado Ganharam mais um inscrito E admirador do trabalho Que estão fazendo Muito obrigada Lenival Santana Muito obrigada mesmo A escola que eles falam Que é bilingue É que eu não acompanho O canal de panameio aqui Na verdade eu não acompanho Outros canais sobre Panamá Eu só acompanhava a família Trapo Mas eu, o Sandro e a Mona Foram para Portugal Então eu vou parar de fazer vídeo daqui A gente pode ir acompanhando Agora O que eu vejo É que eles devem estar falando aqui De uma realidade comum De escola comum Entendeu? Uma escola que você bota O filho de manhã ali E chega meio dia Ele sai e vai para casa Na nossa realidade De escola bilingue Foi diferente Por quê? Nossos filhos estudaram Na escola normal E a escola normal Eles tinham sim O ensino de inglês Na parte da manhã Só que Eles almoçavam na escola Tinha um convênio Com cursos americanos E a tarde inteira Era curso de inglês Só que era um curso de inglês Um pouco mais puxado Era só inglês Entendeu? Na parte da manhã Eram aulas normais E na parte da tarde Na parte da manhã Também tinha aula de inglês Deve ser essas aulas aí Que esse casal parané Deve estar falando Que deve ser melhor Na parte de inglês Que é comum no Brasil Só que aí você tem que Ter a seguinte realidade Tem que ver a seguinte realidade O panameño Quando ele fala Que uma coisa Não é boa Significa Que ele está pareando Isso com os vizinhos Dele Ou então com os Estados Unidos Mais com os Estados Unidos Porque aqui a cultura deles Vem muito baseada Nos Estados Unidos Eles não estão Pareando isso Com o Brasil A realidade deles De que é bom Ou é ruim É olhando Para a forma De educação Dos Estados Unidos Então eu vejo Nesse ponto Que eles devem estar comentando Que não é tão boa Que particular seria melhor Por causa do inglês Que é ensinado Do formato Que é ensinado Mais para os Estados Unidos Mas para brasileiro Que nós também temos Um ensino bilingüe Que no caso também é português E inglês Mas não é O ensino bilingüe É aquele inglês básico Que aqui nas outras escolas Também é o inglês básico Se você vier para cá E ver esse inglês básico Das escolas Os meus filhos aqui Eles aprenderam muito Só com o inglês básico E aí emendou Na parte da tarde Aprenderam muito mais Entendeu Então deve ser Esse parâmetro aí Que eles devem ter uma visão Olhando para o americano E aí eles devem estar fazendo vídeos Para Panamengos também E aí eles devem falar Pessoal Desculpa Mas não é tão bom Então eles Para eles Se entendem Agora como a gente Está passando uma visão Para o Brasil A educação pública Para menor de idade Até né Se sua filha De seis anos de idade Pô Excelente qualidade Excelente qualidade Eu Pô Primeiro que não tem Doutrinação Para começo de história Brasil A escola infelizmente Hoje é toda baseada Para doutrinar E segundo Que eles mantêm Aquela filosofia educacional Do Brasil Dos anos 80 90 Sabe Do respeito ao professor O professor Que tem uma moral Um respeito Tanto o professor Quanto o diretor de escola Tal quanto eram Os professores da nossa época Anos 80 Anos 70 Anos 90 Que o professor Era respeitado Era convidado Para ir para aniversário Em casa dos alunos Aqui em Panamá Está assim As criancinhas Vão todas uniformizadas Alinhadas Uniformes Você tem que pedir Para a costureira fazer Entendeu Ou então Algumas escolas Você já pode comprar O uniforme pronto Em vários estabelecimentos Mas você tem O uniforme padrão Então a educação Aqui é levada Muito a sério Muito a sério mesmo O problema Depois que cresce Que aí os pais Destrandelham a educação toda Mas isso aí é uma outra história Que vocês não são O Panamê Então não tem esse problema Como é que é A saúde pública Aqui em Panamá No caso A pergunta dele Mais específica É sobre plano de saúde Particular Você tem plano de saúde Particular? Não, eu não tenho Plano de saúde particular Então como é que é? Então Eu não tenho como te falar Porque eu não tenho Não tenho, né Leandro? A gente não usa A saúde privada Não, a gente usa A saúde privada A gente não usa Plano de saúde É, esse mesmo Porque é muito barato É muito barato, gente Então se vocês precisarem Vai lá Se você vai Vai na pública Você consegue ser atendido Se é uma emergência Você vai ser atendido Se você quiser fazer Plano de saúde também Você pode fazer Agora Só se tiver assim Realmente uma emergência Se for uma prática Fora isso O preço de pagar aqui Pô Tem médico que cobra Sei lá Cinco, dez dólares A consulta Entendeu? Então é muito barato As coisas aqui A gente não tem necessidade De fazer plano de saúde E ficar pagando todo mês Mas depende de cada um Sim Meu nome é Louro Ivaldo Atualmente estou morando Em São Paulo Tenho 47 anos Sou solteiro Trabalho em uma empresa Já 16 anos Como auxiliar de limpeza Gostaria muito De poder ir morar Em outro país Não suporto o frio E vi que aí Em Panamá Não faz tanto frio E por isso Me interessei em Panamá Gostaria de saber Como fazer Para ir morar aí Legalmente Residente Permanente Quais documentos Necessários Outra pergunta É possível arrumar emprego Como auxiliar de limpeza Como é a saúde pública Transporte público Salário mínimo Custo de vida Ufa Muita pergunta Faz um vídeo atualizado Com essas informações Agradeço Então Louro Ivaldo Essa sua pergunta Vai ser tudo respondido aqui Mas vamos por parte Frio Esquece frio Que tu não vai sentir frio Aqui é calor Constante Se for para a parte serrana O máximo que tem 18 graus Isso Como você não gosta de frio Eu acho que tu vai ficar Por aqui mesmo Então gente Frio esquece Igual minha mãe Às vezes eu falo com minha mãe Minha mãe está de casaco Mãe que é isso Minha filha aqui está frio Gente eu nunca mais senti O que é frio Porque aqui tu não sabe O que é frio Vamos lá Transporte público Transporte público aqui Cara É centavo Estamos à base Dos 50 centavos Dependendo para onde você vai E se vamos supor Que você vai sair daqui mesmo Para ali Para a rodoviária 30 centavos tu paga Aqui é tudo centavos Se for de ônibus É transporte público É ônibus Mas táxi também É transporte público Ok Táxi também Táxi é barato Eu acho Aqui tem táxi Se você olha para a direita Para a esquerda Para a frente Para trás Tu vê táxi Não é Leandro Aqui Muito mesmo Muito táxi E é barato Para mim é barato O que é mais O que é mais Como auxiliar de limpeza Sim cara Se você tá pensando Em vir pra cá Legalmente Ficar legalmente Eu acho que você Não consegue somente Em auxiliar de limpeza Mas em qualquer área Né Leandro Se você for um cara safa Em várias coisas Você consegue fazer Um monte de coisa aqui Um monte de coisa Pode ser na área de obra Constituição civil Parte de limpeza Você consegue também Porque Para mim é um pouco devagar No trabalho Entendeu A verdade é essa Ele é um pouco devagar Então quando vem um brasileiro Se você trabalha No seu nível normal Não precisa nem trabalhar Assim exacerbadamente Se você trabalha No nível normal Você tá Bem acelerado Muito mais acelerado Que eles Porque eles tem uma cultura Aqui bem devagar mesmo Então Se você se legalizou Você pode vir Aí você bota currículo Aí que você consegue Trabalhar De boa Então Sobre residente permanente Quais os documentos Lorival Eu estou fazendo Um quadro Né Leandro Uma série Isso Estou fazendo uma série Sobre vistos permanentes Assista E eu estou postando Assista Qual te convém Entendeu Qual Mais benéfico Para você Aí depois você responde Mas eu estou fazendo Esse quadro Sobre esses vistos Permanentes Em Panamá Aí você vai saber O que precisa Sobre o arrumar emprego Como auxiliar de limpeza Já respondemos A saúde pública Acabamos de responder Transporte público Já te respondi Salário mínimo Salário mínimo Aqui Depende Né Leandro Salário depende Para Onde você vai morar Porque aqui É assim Dependendo de onde Aqui por exemplo Em Santiago 600 dólares Né Leandro 620 Por aí depende também Então Aqui em Santiago Outras províncias Capital vai para 700 dólares Capital vai para 750 Tudo negociado É tudo negociado Mas a faixa é essa aí De 580 a 700 Custo de vida Custo de vida aqui É barato Portanto estamos aqui Se tiver vendido aqui É barato Ah Ufa Muitas perguntas E creio que eu já respondi Todas né Leandro Se tiver mais Pode botar aí Parece a dúvida Manda que a gente vai mandando Isso foi tudo mesmo Sim Dele sim Dele sim Eu falei uma por uma Eduardo Freitas Adorei o vídeo Bem explicado Eu faço compreensão Contínua Assim meu irmão Quando tiver por aí Adora Adorei Quando eu estive por aí Adorei Santiago Quando eu estive por aí Adorei Santiago Realmente é uma província Muito especial Mas como eu sou do sul Ainda preferiria morar em Em Boquete É Boquete É Boquete Como nós fizemos Por aí Aquela região É a minha cara Cara Beleza Eu não Gente Tu crê que eu não conheci Boquete Leandro foi né Leandro A gente não foi até o centro Onde você conheceu Eu conheci Foi até ali No iniciozinho Ali naquela Onde tem o cânion O Eduardo Mais uma coisa Ele já veio aqui em Panamá Já visitou Na época o Sandro Estava por aqui ainda Visitou aqui Conheci ele pessoalmente Já tomamos Um Suto não né Um lanche junto lá No samba E conversamos Trocando umas ideias Eu não estava E estava trabalhando Aí rodamos Rodamos ali para a cidade Já conhecemos ele já Já viu como é que é O clima aqui em Santiago Ele está respondendo Dessa forma aqui Ah ok Maria das Graças Araújo Boa tarde Verônica e Leandro Fico feliz Ver os vídeos de vocês Inclusive nesse vídeo Rever a primeira Ou segunda casa Que vocês moraram Assim que chegaram Não a primeira Ou segunda Sim foi a primeira Ah ok Que vocês moraram Assim que chegaram aí Onde vocês se reuniram Com Sandro Cabrales E a família Quando tinha Vídeos Orientando sobre Imigração Documentação E locais Hoje eles encontram em Portugal Leandro Você e família Pretendem permanecer em Panamá Ou imigrarem no futuro Para outro país Gostaria que vocês falassem Sobre imigração Documentação Quanto precisem Dinheiro para imigrar Com segurança Com Como foi a imigração Em Portugal Sim Eles foram para lá E Vamos lá Leandro Agora você responde Que você é sobre documentação Tá Então já A parte de sair do Panamá Você não pretende Não gente Eu não pretendo sair É você meu amor Depende Depende muito 2026 2024 Vai ser Ano que vem Vai ser eleições aqui de novo Então A princípio Já passamos por 5 anos De um governo Estamos aqui Desde o início De um governo De centro-esquerda Para a esquerda Mesmo alinhada Que for de São Paulo Sobrevivemos Muito melhor do que no Brasil Tentaram fazer Aqui o que fizeram No Chile Não conseguiram Então eu tenho uma perspectiva Boa de continuar aqui Agora Vamos ver na próxima eleição Geralmente Reversa Direito-esquerda Direito-esquerda Aqui Vamos ver na próxima eleição Agora quem é que vai conseguir entrar E como vai estar na Panamá O Panamá tem uma Uma Prédisposição Para ser muito grande Só que o povo tem que crescer antes O povo tem que se desenvolver Então A princípio Continuamos aqui Mas Até 2026 Vamos decidir Então Maria Vou responder para você A mesma coisa que respondi Para o Louro e Valdo Sobre imigração Esse negócio de preço Está tudo no vídeo Que eu estou fazendo Da série Da série De vistos de Panamá Dá uma olhada Vê se está bacana Para você Vê se te convém Comentem Também Porque isso é muito importante Porque eu preciso saber Se está valendo a pena Para vocês Ai Verônica Está valendo muito a pena Continua E eu vou prosseguir E como que Nossa Como foi nossa migração Nossa migração foi tranquila Eu como vim com quatro crianças Que não tinha necessidade De fazer a legalização Definitiva Logo de cara Eles ficaram com visto estudantil Não precisa nem fazer visto Se quiser Não precisa Se for menor de idade Mas eu preferia Fazer visto estudantil Para poder ter Tudo legalizado direitinho Ter um documentozinho Para poder ficar Uma coisa mais formal A minha Como é de aposentado É muito rápida Sai muito rápido Quem é aposentado Recebe acima de mil dólares Também já tem aqui No vídeo No canal Um vídeo que a Veranca fez Sobre como Tem até minha foto lá Porque eu sou aposentado Por invalidez Então já tem a minha foto lá Você já pode verificar Como que é Poder se tornar Residente permanente aqui Na categoria de aposentado Por idade Ou por invalidez Então foi muito rápido E aqui em geral A legalização é muito rápida Ela sai muito rápida Basta você pagar Não tem Não tem coisa assim Tão mirabolante Como os Estados Unidos Agora tem uma coisa Para quem vier Quem por exemplo Quer ir para os Estados Unidos Se legalizar primeiro Em Panamá É um bom precedente Para você depois Conseguir o visto Para os Estados Unidos É uma dica Que extra para vocês Ok A nossa aqui foi tranquila Depois como a Brenda Casou Ela fez o visto De legalização Para a esposa De Panamén Já direto Os meninos montaram Uma empresa no Brasil Estão trabalhando lá Então voltaram já Para o Brasil Então a gente continua aqui A Verônica Legalizados Tranquilo Direitinho Já praticamente definitivo Então Vamos falar agora Sobre emprego Maria Maria Bom Se você tiver legalizada E dependendo da sua área Você consegue esse emprego Não é Leandro Dependendo Se não tiver Dentro das categorias De trabalhos exclusivos Para a MEN Consegue É consegue Dependendo Se quiser montar empresa Também aqui É muito fácil Montar empresa Sim Mas tudo Como estrangeiro Sobre empresa Montar empresa Tudo sobre estrangeiro Aqui a gente requer Dois carnês Se chama Carnê branco E Carnê verde Se for para alimentação É por isso que eu perguntei Depende Alimentação Cabeleireiro Tudo Isso Se for coisa Que trabalha com higiene Agora se for Roma civil Quebra do tipo É por isso Que eu estou falando Com ela Isso Dependendo Qual é a sua área Se sua área For higiene Tanto comida Beleza Tudo isso Que se trata de higiene Você precisa de ter Dois carnês Um branco E um verde Aí é outro processo Também É coisa para outro vídeo Então Clima Quente Qual o clima aqui amor? Quente Demais Se tu conhece frio Tu esquece Porque se tu vem para Santiago Tu não vai saber O que é frio A média aqui é 25 a 30 graus 25 a 2 30 no dia Doente o dia 30 Fresco Sim 30 fresco Todo tempo é calor O ano inteiro O ano inteiro O ano inteiro Assim Agora se eu for para a serra É praticamente O ano inteiro Ali 18 a 22 graus Sim Bom Escola Eu acho que o Leandro Já comentou Faculdade Então Maria Aqui sim Aí faculdade Como eu não tenho Conhecimento Sobre faculdade As faculdades Que eu conheço São públicas Não é Leandro? É Aqui a gente tem A latina A gente tem A outra de Atalaia Sim Tem muitas faculdades Aqui eles separam muito Com categoria Por exemplo Faculdades De exatas Faculdades De humanas Entendeu? Por exemplo Nós temos aqui A Universidade Tecnológica De Panamá Praticamente todos os cursos É baseado em exatas Nós temos a Faculdade Nacional De Panamá Praticamente todos os cursos São de humanas A nossa filha Ela está fazendo Como se fosse letras No caso aqui em espanhol Letras Na Faculdade Na Faculdade Nacional De Panamá Que no caso Não é na Faculdade Nacional De Panamá É na Faculdade De Formação De Professores Que também é um apêndice Da escola Que ela continuou Que ela estudou Então lá também A noite Depois tem faculdade Ela só continuou ali Está terminando Como se fosse letras ali Mas geralmente é assim Faculdades Tecnológicas E Faculdade Nacional Que é praticamente humanas E assim vai São muito boas Você paga uma taxa Para você começar E o que é bom Para a faculdade aqui Brasileiro Não precisa fazer vestibular Eu quero ser médico Vem para cá Vai para Chiriqui Para Davi Mora lá Faz ali a solicitação De vaga Na Universidade de Medicina Que é lá em Chiriqui E assim que abrir vaga Você já Abri a vaga Quando começar o ano letivo Você já começa Da mesma forma Que brasileiro Não faz vestibular aqui O que mais Vocês vão encontrar Em Panamá São médicos Que estudaram 10, 20 anos No Brasil Veterinários Dentistas Tudo que estudaram No Brasil Por que? Você vai para o Brasil Malandramente Pertamente Você não precisa Fazer vestibular Então você chega lá Faz a faculdade Volta para cá E trabalha Da mesma forma também Brasileiro Eu ia fazer Faculdade de Medicina Mas aí Vê essa fraudemia Quebrou minhas pernas Todas Eu acabei Porque não dei continuidade Aí mudou tudo Aí não tive como Me organizar Mas eu ia fazer Eu ia me focalizar Eu ia me focar Na especialidade De psiquiatria Mas aí não deu E é só chegar lá Fazer a inscrição E começar Sim gente Sim Aqui é bacana Por que? Porque Eu vou ao dentista Ai você Porque óbvio Eles pedem a nossa cédula A nossa carteira Me dá sua cédula Que é a que é A identidade De vocês aí Me dá sua cédula Ai você é brasileira Você é brasileira Sim Ai gente Já estou em casa Eu já estou em casa Não preciso mais falar espanhol Ai eu já falo em português Ai a gente tinha uma gata Que o veterinário Estudou no Brasil A gente conheceu Outro veterinário Estudou no Brasil Cara é muito bacana Gente Você se sente em casa Então Legal né Leandro Sim é É muito interessante A área de medicina aqui Prática Várias Sim gente Várias pessoas que trabalham no Brasil Sabem falar português Sim E sempre falam da feijoada Impressionante Você faz feijoada sim Mas o difícil é encontrar Os produtos aqui Mas tudo bem Isso também é assim Para outro vídeo É Vamos lá Bom Ô Maria Entramos no clima Na escola O Leandro já respondeu De adolescente Na faculdade O Leandro já explicou Se as escolas são pagas Do governo Tem duas Sim Tem pagas e do governo Tem É o que o Leandro falou Muito obrigada Maria Também você Você é isso A família também Fique com Deus Vamos partir para o Cristian 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 de Indaiatuba São Paulo Como é trabalhar com obra no Panamá Mais especificamente na área de pintura Gostaria de saber o valor do salário Olha A área de obra aqui em Panamá está quente Está muito boa A parte de pintura Eu não sei te informar Não sei te informar Porque realmente Eu não procuro muito saber Sobre essa questão Assim mais Mais interna Agora a parte de obra Mesmo de construção Está O mercado O mercado de trabalho aqui está muito abrangente E não é uma área que é Digamos assim Especializada para o Panamengo Se você vier para cá Se legalizar E começar a procurar O que mais tem aqui É bairro sendo construído Se você chegar Ó Quero trabalhar como mestre de obra Como ajudante de obra Qualquer coisa Agora eu não sei quanto que estão pagando Não Para ser bem sincero Eu não sei Depois eu posso procurar saber Quando eu ver alguém aí que trabalha nessa parte E perguntar Realmente eu não sei o preço que se paga Mas não é pouco não Acredito eu que seja aí Beirando uns 5 dólares a hora Então gente Por hoje é só Muito obrigada Mais uma vez Eu agradeço a vocês pelo comentário E continuem comentando Gente Continuem botando aí As suas dúvidas As suas sugestões Né As suas perguntas Normais em geral Curiosidades Sim A gente Se quiser saber É só botar aí Que a gente Separa um tempo para responder Sim Vamos fazer sempre em vídeo aqui Para poder ficar bem organizadinho Não se esqueça Se inscrever no canal Deixar um like E se quiser aprender a ganhar dólar O link na descrição Um abraço E se inscrever no canal